Quem recebeu alta, Alcemar, diferente do Kim Jong-un, que tá doente lá na coisa, mas quem recebeu alta é o querido Raul Gil, Alcemar. E vamos aplaudir! Ele tava internado em São Paulo, sofreu um acidente doméstico em casa, ele foi arrumar o ar-condicionado e caiu do fogo. Não, não foi isso. Não, não foi isso. Ele caiu, ele sofreu um acidente, cara, dia 12, velho, domingo de Páscoa. O Raul Gil caiu da escada, meu, em casa. E o Raul Gil, sabe que idade ele tá, velho? 89. 82, quase. Errei por 7. Quase, quase, quase. 82 caiu em casa e a queda em casa pro idoso, meu amigo. Pode ser fatal. Pode ser fatal. E vai ser sempre na bacia, né? O velho, ele tem 500 osso no corpo, mas o velho, ele sempre vai machucar a bacia. A bacia, ela trinca toda ali, não tem o que fazer. O cara vira o geleia do caça-fantasmas da cintura pra baixo. É um troço muito feio. E não tem o que fazer, porque não tem muito como enfaixar, né? É, tu enfaixa tudo ali, deixa só o tico de fora, tu estica bem, porque o tico do Raul Gil deve ter bastante pelanca. Então o cara pega com um alicate ali, a pelezinha, se ele não for circuncisado, e puxa bem o tico e aí tu deixa o tico de fora. E aí tu faz tipo um funil pro rabo. Então o que tu precisa ali debaixo, que é mijar, cagar, fuder, pela via que seja, vai tá aberto. O Raul Gil, ele sempre foi uma celebridade do SBT, da Record, uns canais lá do B, assim, né? Porque o Brasil, ele tem a Globo, que produz com muito dinheiro, há muito tempo, as coisas, tem os artistas mais... E tu tem os outros canais. E o Raul Gil, ele sempre foi desses outros canais, que tem umas pessoas meio bizarras. Esse show de talento, esse show de calor, é umas pessoas bizarras. Aquele Wagner Montes, mancava. O Pedro de Lara, que era véio, esquisito. Todo o Ranzinza. Era uma turma, uma turma meio estranha. O Ratinho é um show de horror, cara. É o Marquito, aquele feio pra caramba, cantando no palco. E qual é o cara, aquele que era o Bozo, que daí ele foi fazer um troço com fogo e você queimou? Cara, o Bozo, um dos Bozos, era o cara, aquele que dava os números da Telecena, cara. É esse aí que eu tô falando. Esse também participava do show de caloros do Silvio Santos, lá atrás. Luiz Miguel, pode ser. Ele tava sempre com os olhão e um sorriso. Eu acho que é o Luiz Miguel. É Luiz Miguel. Não, não é Luiz Miguel. Luiz Miguel é o El Dia Que Me Queras. Isso, isso aí. El Dia Que Me Queras. É esse aí. O Bozo da Telecena, eu não me lembro como é. Luiz Ricardo, cara. Luiz Ricardo. O Bozo, cara. Tem um filme, eu nunca vi o filme do Bozo, mas é com aquele cara, o Vladimir Brista. O Bozo ali, o Bozo ali, ele tava no que que é, o Bozo ali metia, não tava nem ali. O Pirulitinho, o Pirulitinho no saquinho. O Pirulitinho no bobo direto, o que que é, o que é que eu sei, meio de branco pra ser mais claro, irmão. Ô meu, ele era muito doido, cara. Ele era doidaço, cara. Ele cheirava cocaína igual um doente mental. Igual um louco. É, e ele metia mesmo e não tava nem aí, cara. E o Bozo também, outra celebridade que nunca foi da Globo, o Bozo, né? Não, não foi. Eu acho que sempre pelo SBT, eu acho. Eu nunca vi Bozo, né? Porque não é do meu tempo, não é do nosso tempo. É, eu também não vi. Eu só vi uns vídeos dele, muito louco, lá pulando pra um lado e pro outro, enlouquecido, correndo, suado, maquiagem borrada. Mas você vê como a droga, ela pode destruir o ser humano. É verdade, Paulista. A droga, ela pode destruir o ser humano. Essa quarentena eu preciso concessar pra você que eu tô experimentando drogas diferentes. É mesmo? Exatamente. Exatamente. Tô usando drogas diferentes. Na semana passada eu usei César Menotti e Fabiano, na live. E hoje eu vou usar Sandy e Júlio. Isso. E ontem os amigos. Os amigos? Ô cara, tá todo mundo fazendo live, né? Tá. Tipo assim, até agora, tu abre, agora tem alguém fazendo uma live. Instagram aqui, se eu abrir. Tchau.